Quantas pessoas que carregam o título de libertas, mas elas são viciadas? Quantos pregadores que pregam libertação, mas eles também são viciados? Quantos cantores, quantos empresários, médicos, psicólogos, enfim, a lista é enorme das pessoas que falam de libertação e elas são viciadas, oprimidas e presas em muitos vícios. Eu quero que você que já está no canal, compartilha, você que está no canal, se inscreva, você que chegou aqui no canal, curta, faça um comentário, faça alguma coisa. Você não vai ficar parado aqui no meu canal sem ao menos fazer um comentário. Faça o que você acha, se você gostou, se você não gostou, faça alguma coisa. Não fica inerte nesse meu canal, porque de pessoas inertes nós já estamos cansadas. Tem que fazer alguma coisa. Então vamos, qual o vício que tem prendido muita gente? Principalmente pastores, pregadores, cantores, médicos, psicólogos, políticos, artistas e muitos ficam doentes com esse vício que é um dos piores. Os vícios invisíveis. E entre eles eu quero destacar hoje o vício de agradar todo mundo. Quantas pessoas que vivem presas e malucas por esse vício de querer agradar todo mundo. Colocou na cabeça que as pessoas têm que aplaudi-las sempre. Colocaram na cabeça que tem que receber tapinha no ombro. Colocaram na cabeça que tem que receber abraços. Colocaram na cabeça delas que tudo que elas fizerem tem que ter a aprovação de todos. Às vezes nem é da maioria. Todos têm que aprovarem. Colocaram na cabeça que não pode sofrer nenhuma reprovação, nenhuma retaliação, nenhuma perseguição. Pô, isso é um pensamento esquizofrênico. Isso é um pensamento muito ruim. E esse pensamento só faz parte da mente dos viciados no vício de agradar a todos. Como fazer pra ser liberto desse vício? Como fazer? Porque quando eu descobri que eu tinha esse vício eu fiquei perturbado. E confesso que a libertação ela não é de uma hora pra outra. Ela é um processo. E é um processo que tem que ser trabalhado pra que você se liberte desse mal. Porque se você não se libertar isso vai destruir o seu ministério, vai destruir o seu chamado, vai destruir a sua família, vai destruir o seu casamento. Tudo que você fizer vai ser contagiado por isso. Primeira coisa que você precisa fazer pra vencer o vício de agradar a todos. É não ter medo de ser ridículo. Não tenha medo disso. Você não pode ter medo do ridículo. Ah, pastor, mas isso é estranho. Estranho nada. Só as pessoas que se expuseram ao ridículo revolucionaram. Olha que coisa ridícula. Um moço sai com uma funda e cinco pedras, consciente, pensando que ele vai vencer um gigantão. E detalhe, moral da história é que ele vence. Olha que coisa ridícula. Um homem pega 300 soldados que não receberam treinamentos de elite, que não foram plenamente capacitados. E eles acreditam que vão libertar um país com 300 homens enfrentando um exército inumeroso dos inimigos. E moral da história, eles conseguiram. Olha que coisa ridícula. Jesus cospe, faz um lodo, coloca no olho do cego e diz, vai no tanque de siloé, lava lá e você vai voltar enxergando. Foi isso que Jesus fez. E de fato, isso aconteceu, o cego enxergou. Você não pode ter medo de ser exposto ao ridículo. Não pode. Ou você vai ficar a vida inteira fazendo as coisas igual aos outros. Vai ficar a vida inteira limitando o seu potencial. Chega. Chega. Quem quiser achar você ridículo, o problema, o importante, é que você cumpra o propósito para o qual você veio a esse planeta. Cada pessoa veio para um propósito. Você tem que cumprir o seu. É isso que funciona. Segunda coisa, você tem que preferir a sua identidade ao invés da sua reputação. Pastor, o que é identidade? Identidade é aquilo que você é. É aquilo que Deus disse que você é. É aquilo que a palavra de Deus diz que você é. É aquilo que você sabe lá no íntimo que você é. E o que é reputação? É aquilo que as pessoas dizem que eu sou. É aquilo que as pessoas pensam que eu sou. É aquilo que as pessoas imaginam que eu sou. E eu vou usar Jesus para você ter ideia. O que é que as pessoas diziam de Jesus? Que ele tinha demônios. Mas quem diziam isso eram as pessoas endemoniadas. Porque as pessoas ruins, elas são assim. Elas querem atribuir a nós a ruindade que elas têm dentro de si mesmas. Então, escute, Jesus, ele era visto como herético, mentiroso, blasfemo. Ele era visto como beberrão, comilão. Isso era a reputação dele para os outros. E qual era a identidade dele? A identidade dele era Deus dizendo, Esse é o meu filho amado em quem eu me comprasso. Às vezes está tão preocupado com a sua reputação que você esquece a sua identidade. O que vale é a sua identidade. E a sua identidade não é o que as pessoas dizem. A sua identidade é exatamente aquilo que Deus disse ao seu respeito. E o que Deus disse está dito. Terceiro fator e terceira maneira de vencer esse vício maléfico e ruim de querer agradar todo mundo. É aceitar perder as pessoas que não pertencem. Tem muitas pessoas que não pertencem ao seu projeto. E você tem medo de perder elas. Tem muitas pessoas que não pertencem aos seus sonhos. Tem muitas pessoas que não pertencem à visão que Deus te deu. Tem muitas pessoas que não pertencem ao rebanho que você está liderando. Tem muitas pessoas que não pertencem à sua casa, ao seu carro, à sua vida, aos seus planos, à sua família, aos seus projetos. E nem ao seu coração. O que é que faz? Permita que essas pessoas vá. Perca essas pessoas. Não fique com medo. Lembra de Jesus? Ele começou a pregar em João capítulo de número 6. Dizendo que ele era o pão da vida. E aí a maioria das pessoas que não pertenciam àquela visão e àquele projeto foram embora. Jesus ficou com medo? Não. Ele voltou-se para os que ficaram e perguntou. Vocês não querem ir também, não? Ou seja, eu não tenho medo de perder aqueles que não pertencem. Eu não tenho medo de perder os traidores. Eu não tenho medo de perder as pessoas malignas. Eu não tenho medo de perder aqueles que me rejeitam. Eu não tenho medo de perder aqueles que não acreditam no projeto que o meu pai me deu. Vocês querem ir? Pena. Pena. Pena que você não age assim. Aqueles discípulos olharam e disseram. Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Quarto lugar. Lembra todos os dias. Não é sobre agradar pessoas. É sobre agradar a Deus. Pensa. É mais fácil você agradar uma só pessoa ou agradar milhares, centenas e dezenas. Se eu continuasse nesse vício do qual estou cada dia mais liberto, eu ia me acabar. Talvez eu não estaria nem pregando mais. Talvez eu não estaria nem ministrando mais. Mas eu estou sendo cada dia mais livre e você vai ser liberto plenamente. Agradar cem pessoas dá trabalho. Agradar mil dá trabalho. Agrade uma só. Agrade a Deus. E o resto não interessa. Não interessa. Não interessa se vão te odiarem. Ah, me mostra um gênio que não foi odiado. Não interessa se as pessoas não vão te aceitarem. Me mostra um gênio que foi totalmente aceito. Não interessa se tem pessoas que não vão te aplaudir, se tem pessoas que vão te apedrejarem, se tem pessoas que vão lutarem contra você. Que lute, mas que você entenda todos os dias. Eu fui chamado para agradar a Deus. E ponto final, é isso que eu vou fazer e é para isso que eu vou viver. Que Deus te abençoe muito. Que os céus continuem abertos sobre a sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se inscreva no canal, curte, faça um comentário. Deus te abençoe.